Você gosta de falar a palavra trabalho? Eu odeio essa palavra trabalho. Por que? Eu que botei em fogo lá naquele negócio de trabalho. Mas por que você não gosta de trabalhar? Eu passo mal na hora. Mas por que você não gosta de trabalhar? Eu sou tocantinense, legítimo. Eu nasci em Miranócio, tocantino. Nunca trabalhei um dia na minha vida. Estou com 45 anos. Nunca trabalhei um dia na minha vida. E nem vai trabalhar mais? Nem eu me livre igual. Quem inventou trabalho, eu estou procurando o cara. Para ele conversar na diretoria. Me dá um sorriso então, tocantinense. Toca Raul!